E nós já estamos aqui ao lado da repórter Gorete Santos, que está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O Gorete Santos fez uma reportagem para nós para falar a respeito de um drama que envolve as pessoas que precisam fazer uma diálise especial, que é a diálise peritonial. Mas existe uma dificuldade de acesso a esse serviço aqui em Teresina. E quem está nessa fila de espera teme pelo pior, teme pela morte de Gorete. Exatamente, Joelson. Na verdade, a gente buscou informações na nossa produção já há bastante dias, querendo saber de que é a responsabilidade Estado ou Prefeitura de oferecer esse serviço. Porque as pessoas normalmente começam pela hemodiálise, esse tratamento de quem tem problemas crônicos, problemas renais crônicos. E quando não há mais um acesso, porque a hemodiálise provoca, na verdade, um desgaste, exatamente, dos vasos sanguíneos, a alternativa é exatamente a diálise peritonial, que se trata, na verdade, de um cateter que é implantado no abdômen. A pessoa pode fazer esse procedimento de filtragem em casa. Só que uma mulher morreu no último final de semana à espera desse tratamento. A família chegou a entrar na justiça para garantir que houvesse o tratamento, mas chegou tarde. Vamos então entender melhor o que pode estar acontecendo na reportagem feita por Gorete Santos. Sentimento de dor e de impotência para Rita de Cássia, a filha de Maria Francineide de Souza, vive o que mais temia. A morte da mãe ocorrida no último sábado no Hospital de Urgência de Teresina. Dois dias depois que a família conseguiu, na justiça, a transferência da paciente para o Hospital Getúlio Vargas, para que fosse feito o procedimento que poderia salvar a vida dela, a diálise peritonial. Lá no hospital ela ainda conseguiu fazer somente uma diálise, conseguiu passar um cateter, mas fez somente uma diálise dentro de quase 30 dias. Aí ela foi ficando cada vez mais fraca, a gente correndo na justiça para conseguir que o governo, alguém responsável pudesse pagar esse tratamento para ela. Mas só que quando a gente veio a conseguir, que alguém deu alguma resposta, que a gente conseguiu, ela já estava muito debilitada. Esse nefrologista explica que a diálise peritonial funciona como um filtro do sangue, removendo o excesso de água e toxinas através de um cateter implantado no abdômen. É um direito dos pacientes sinais. Ele explica ainda porque é imprescindível em casos mais graves. Se a hemodiálise não pode ser feita por perda dos acessos e o transplante pode demorar para alguns pacientes pela falta de doador, a diálise peritonial é um procedimento mandatório nessa circunstância. Ele deve ser realizado para manter a vida do paciente. Um impasse tem custado a vida dos pacientes. A diretora do HGV argumenta que desde o mês de abril, a única empresa que fornecia os kits pelo SUS para a região nordeste não atende a novos pacientes. Isso porque solicita do governo federal um reajuste que dobra o valor dos insumos que devem ser aplicados a cada mês. A Fresenius alega que o que a tabela SUS paga não cobre mais todos os custos, porque o preço está defasado. A diferença a mais vai ser em torno de R$ 1.800. Em nota à TV Cidade Verde, o Ministério da Saúde esclarece que é dos gestores local e ou estadual a responsabilidade de adquirir os kits. E que entre 2014 e 2015, o repasse feito pelo Ministério ao Fundo Estadual da Saúde do Piauí cresceu 98%, passando de R$ 486.800.000 para R$ 964.400.000. Para Terezinha, o aumento foi de 3%, saltando de R$ 31.800.000 para R$ 32.800.000. O Ministério da Saúde também acrescenta que além da Fresenius Medical Care, há outra empresa, a Baxter, que fornece os kits. A diretora do Hospital Getúlio Vargas sustenta que a Baxter não atende ao Nordeste, mas que o Estado já havia tomado providências para solucionar o problema, que segundo ela tem mais um gargalo, a demora na entrega. É como nós falamos, a partir do momento que nós tomamos conhecimento, através do mandato judicial, nós já negociamos com a empresa e a empresa já nos vendeu. É que não entregou ainda, porque como nós falamos, leva uns 20 dias. Então, nós já estamos com a compra feita, embora não tenha recebido ainda, para dois tratamentos. E a partir daí, no momento em que tiver já tudo resolvido pela gestão estadual e ela determinar, nós passaremos a fazer normalmente como vinha sendo feito anteriormente. Após um mês sem tratamento, Dona Francineide não suportou mais 20 dias de espera. Segundo a Associação dos Pacientes Rinais, hoje mais de 2 mil piauienses dependem do tratamento de hemodiálise para ter uma qualidade de vida e pelo menos 50 já necessitam da diálise peritonial. O medo agora é que a carência desse tipo de tratamento acabe fazendo mais vítimas. O presidente da Associação de Pacientes Rinais promete acionar a justiça para que mais vidas não sejam sacrificadas. Ontem mesmo conversamos com o esposo, conversamos com a filha dela por telefone. Na próxima semana, ou no decorrer dessa semana, vamos chamá-los para que eles possam vir até a nossa associação para a gente estar conversando e dando as devidas orientações. Já procuramos um advogado para que ele possa orientar tanto a associação como a família. Que as pessoas que estão à frente da saúde possam ver o que está acontecendo, por que se cortou esse fornecimento de material, por que próximas pessoas irão precisar desse tratamento e que ninguém mais possa morrer, pelo menos que tenha, se já que a, para quem tem problema renal, é a última, a última chance é a peritonial, já é o último tratamento. É, essa preocupação é justamente essa, né Gorete, que as pessoas não fiquem a esperança de um tratamento que não chega. Quem precisa de tratamento como esse, tem que fazer todo dia, não dá para esperar 20 dias. Exatamente. Isso é preocupante. Transplante já não é tão fácil assim, né, Joelson? Que é a última, digamos assim, alternativa, alternativa mais viável. Mas não é fácil se conseguir essa compatibilidade doadores também. Então, a alternativa mais viável seria justamente a diálise peritonial, a direção de Arturo Vargas, inclusive, informou para a gente dessa questão da dificuldade de negociação com a empresa, porque, segundo ela, esse valor que se pede a mais, o SUS arca com cerca de R$ 1.700, eles estão pedindo cerca de R$ 3.500 e o Estado tem que arcar não só com R$ 1.800, mas com valor integral cobrado particular. Então, com os R$ 3.500 a cada mês, como é necessário para os pacientes fazer esse tratamento uma vez por mês. E aí, diante de todo esse impasse, quem sofre é justamente os pacientes. A gente já viu uma pessoa morrer no final de semana e espera que outras mortes também não ocorram, né? Nós tentamos em contato também com a Secretaria Municipal de Saúde, mas a nossa equipe de produção tentou o contato, não obteve respostas e ninguém se pronunciou a respeito, dentro dessa reportagem feita pela Gorete Santos. Vale lembrar, Joelson, que o Ministério da Saúde também informou a nossa produção que desses mais de R$ 32 milhões que são repassados para o município de Teresina, cerca de R$ 23 milhões são destinados exclusivamente para a área de nefrologia. Por quê? Por que esse valor é tão maior do que o Estado, que não recebe nem meio milhão de reais? Porque, segundo ele, Teresina é o maior polo de atendimento da nefrologia. A produção também entrou em contato com o Ministério Público Federal, que disse que já recebeu a denúncia e que está repassando esse problema para a Procuradoria Geral de Direitos do cidadão, que vai buscar, então, informações dos envolvidos para daí tomar providências. Muito obrigado, Gorete Santos, por ter vindo aqui ao estúdio do Jornal do Piauí e pela reportagem. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, Gorete.